Uma mulher de opinião. Por que a mulher gosta de fofocar? Não! Para alguns, uma aliada. Eu acho que a gente tem que se fechar, nós quatro. Para outros, uma inimiga. Eu não tenho medo de você, com as suas perritas de palavras. Não posso, não. Raquel Jarazade foi expulsa de A Fazenda, depois de colocar a mão na boca de Jenny Miranda durante uma discussão. Eu também passei na baia. Não estou falando de você! Não grita! Não grita! As opiniões dentro da sede da fazenda ficaram divididas. Eu vou ficar aqui, eu vou lutar por você. Mulher peitando mulher, isso não te dá o direito de enfiar a mão na cara de ninguém, não? Mas e aqui fora? O que Raquel tem a dizer? Fiquei com muito medo. Medo. Medo de ser agredida fisicamente. Daqui a pouco, uma entrevista reveladora com a jornalista Raquel Jarazade, que foi expulsa do reality. E mais, o que a mãe dela tem a dizer de tudo isso? É já, já! Raquel Jarazade quebrou uma das principais regras da Fazenda e foi expulsa do programa. Fora do confinamento, a jornalista conversou com a equipe do Domingo Espetacular e contou a versão dela. Será que Raquel aponta um culpado pela sua saída? Depois de um mês de confinamento, Raquel Jarazade deixou a competição em A Fazenda. A Raquel infringiu uma regra do programa durante uma discussão com a Jenny na oficina e, por isso, ela está fora da Fazenda 15. Quer saber como tudo começou? Eu te conto. Essa semana, a Jenny chamou Raquel para ajudá-la na prova de fogo. E depois de perder, acabou levando a jornalista para a Dyer. Eu não chamei você na intenção de você trabalhar com ele, não. Chamei na intenção mesmo de a gente ganhar a prova. Jenny foi para a roça, mas virou fazendeira e, na delegação de tarefas, colocou a Raquel para cuidar das ovelhas. Essa semana eu fiquei com lixo e estou cansada, estou cheia de ronchas aqui, do peso que eu levei. Então, essa semana eu não vou fazer a função porque tem pessoas suficientes. Tá show, é contigo mesmo. Tem pessoas suficientes para fazer, estou avisando em pessoal, vai dar punição porque eu não vou fazer. Como assim, Brasil? A partir daí, ninguém mais se entendeu. Que tome! Colgada, patricinha! Colgada, patricinha! Colgada, patricinha! Como as ovelhas ficaram abandonadas, a casa inteira tomou uma punição daquelas. Então, a Raquel se propôs a fazer atividade naquele dia e a Jenny foi até lá para ajudar. Foi aí que as coisas saíram do controle. Eu também passei na baia. Não tô falando de você! Não grita! Não grita! Não grita! Não grita! No dia seguinte, já fora do confinamento, Raquel Scherazade postou esse vídeo para tranquilizar os fãs. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem. Mas será que ficou tudo bem mesmo? Hoje, dia seguinte da saída da Raquel da Fazenda, ela cumpre o primeiro compromisso profissional aqui na Record TV. É a sabatina dos jornalistas da Hora do Faro, que começa daqui a pouquinho e eu estarei ali também como convidada fazendo as perguntas para a ex-pioa. Claro que eu vou querer saber de tudo. Durante o programa sobrou para muita gente, viu? Mas especialmente para a Márcia Fu, que bateu o recorde de recebimento de plaquinhas de defeitos. Você é uma pessoa covarde, porque você não disse na minha cara. Você é insuportável, é insuportável conviver com você. Eu não sei como as pessoas conseguem conviver com você. E agora sim, lado a lado, olho no olho com a Raquel, para que ela possa abrir o coração e, pela primeira vez, dar as suas versões. Qual é a sua versão de cada fato, de tudo o que aconteceu lá dentro, para o Domingo Espetacular? Se arrependeu? O que você sentiu quando você viu as imagens? Tati, eu vi uma mulher franzina, acuada, tentando se defender de uma iminente agressão. Quando ela veio para falar comigo, gritar comigo, teve uma hora que ela colocou o corpo em direção a mim, eu estava realmente emparedada, eu estava contra a parede. Então, a minha reação naquela hora que eu achei que ela ia me atacar, foi de me proteger. Não foi de empurrá-la, não foi de agredi-la, de causar nenhum dano a ela e, de fato, não causei. Foi apenas de colocar a minha mão entre mim e ela, para que ela não me agredisse. Foi estratégico? Você culpa a Jane pela sua saída? A jornalista Raquel Scherazade disse que foi expulsa da Fazenda depois de cair em uma armadilha. A SPOA falou sobre a saída do programa e de outras polêmicas, como a acusação de racismo. E logo depois você fica com a Fazenda 15. Raquel Scherazade está fora de a Fazenda 15. Será que ela culpa a Jane Miranda pela sua expulsão? Sim, sim, foi estratégico. Ela não tinha como me combater através de argumentos, através de algo que eu tenha feito danoso no jogo, contra algum participante ou alguma falha de caráter. Então ela armou, como ela armou para a Kali, e a Kali acabou não caindo, porque o César Black estava na hora e se interpôs entre ela e a Kali. Tu ouviu? Eu não vi... Não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu estou falando na moral com você. E aí não houve a agressão física por causa disso, porque o Black estava presente. Bate! 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 E no meu lado não tinha alguém ali para se interpor entre mim e ela. Depois o Lucas chegou e tentou ficar entre mim e ela. Não encosta em mim! Não encosta em mim! Você jogou na minha boca! Não vem que ele está com isso! E eu vi que o Lucas estava alterado, então eu fiquei na frente do Lucas. Acabou ficando entre eles. para que o Lucas não partisse para cima dela ou que ela não partisse para cima do Lucas. E eu segurei as mãos do Lucas, olhei nos olhos dele e falei Lucas, para! Lucas, fica calmo! Lucas, olha para mim! Vem comigo! Olhe para lá! Olhe para lá! Está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! Tati, eu fiquei com muito medo. Medo. Medo de ser agredida fisicamente. Medo do que essa pessoa pudesse me fazer durante o reality. Eu sei que ela poderia ser punida se me agredisse, mas ninguém quer ser agredido. Eu jamais fui intimidada dessa forma, então foi algo inédito para mim. Na minha vida inteira, 50 anos de idade, eu nunca fui agredida, eu nunca tive alguma ameaça de agressão contra mim. No começo do reality, Raquel chegou a defender Jane em uma das brigas que rolou dentro da casa. A Jane foi abandonada pelas amigas, ninguém na casa falava com ela e ela via sempre no canto, sempre dormindo. E aí eu achei que a casa estava toda se voltando contra ela. Fala com ela. Não, eu já me... Porque a troca foi com ela, então. Mas eu já me resolvi. Não se justifica mais para ninguém, só para ela. Eu já me resolvi com ela, está tudo certo? Está ótimo. É cair no conto da Jane novamente, ela se faz de vítima, primeiro ela perde as estribeiras, ela xinga, ela agride. Outra confusão que deu o que falar rolou quando o Cariocha acusou Raquel de racismo. A cantora, na época, alegou que Raquel colocou a mão no rosto durante uma discussão com medo de pegar uma doença. Não posso, não, que você vai, pode ser... Não tenho para se garantir no poder que é fazenda. Você vai processar a Cariocha? Foi muito irresponsável, foi criminosa essa alegação dela de que eu tinha cometido um crime de racismo contra ela. E se a mentira dela tivesse colado? Como estaria a minha credibilidade como pessoa, como mãe, como mulher, como jornalista aqui fora? Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que dizem e fazem. Eu quero deixar isso muito claro para a população brasileira. Eu não sou uma pessoa racista, ficou muito claro, o programa fez questão de enfatizar que a minha fala não foi racista, que em momento algum eu disse o que ela afirmou que eu teria dito. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. E a Raquel não falou sobre transmitir doença. Ela disse, não cospe em mim que você pode ser expulsa. Foi isso, viu? Eu não entrei na fazenda para ficar famosa, eu não entrei na fazenda para limpar a minha credibilidade, o meu nome aqui fora, o meu nome, minha credibilidade sempre estiveram limpos, não foi para isso que eu entrei. Eu entrei na fazenda com o objetivo, eu quero comprar a minha casa, a minha casa e para os meus filhos. E o que a Raquel sentiu quando soube que seria expulsa? Com muita tristeza, muita tristeza, com uma sensação de impotência, de ter me controlado tanto, de ter lutado tanto, de ter feito um jogo limpo, decente, leal, e ao final das contas ser eliminada por uma armadinha. Quem foi a primeira pessoa que ela viu ao deixar o confinamento? Minha mãe chiqueou, me abraçou, começou a dizer mil coisas, você é muito amada, você é isso, você é aquilo, eu estou muito orgulho de você, você é muito amada, você é... Eu tenho muito orgulho de ouvir isso de uma mãe, é maravilhoso. Você sempre falou muito dela, né? Eu ouvi uma mãe dizer para você que ela tem muito orgulho de você, da pessoa que você se tornou. Muito orgulho, tenho muito orgulho dela, porque ela assim, ela realizou o sonho dela, e quando ela realizou o sonho dela, ela também realizou o meu sonho. Eu acho que ela foi correta, ela foi justa, ela foi Raquel. Até na hora que ela se sentiu acuada, ali ela foi Raquel também, porque ela nunca revidou, nunca brigou, nunca bateu, mas naquele momento, até eu em casa me senti acuada. Não tinha como o programa inventar uma Raquel que não existia, e o programa mostrou a Raquel do jeito que ela é, inclusive com as suas falhas e suas fraquezas. Na live do Eliminado, depois de assistir tudo o que rolou na internet, Raquel reclamou da postura de alguns peões. Simeone, Lógico que ela não ouviu, isso não saiu da minha boca. Óbvio que ela montou isso. E na opinião da jornalista, quem será o próximo peão a deixar o jogo? Eu acho que a Nádia deve sair, porque é uma pessoa, uma participante que não apresentou conteúdo, não apresentou uma narrativa. Será? Semana que vem, a gente confere. Até lá.